Lucas ZS, solta a putaria porra, é o brabo porra, é o Lucas ZS Senta, relaxa no meu pau, você tá passando, vai, senta, relaxa no meu pau, você tá passando Lucas ZS, solta a putaria porra De cada dez mulher que brota, nossa tropa come nove, ela só quer os cara que tá de revólver Ela só quer os cara que tá de revólver, ela só quer os cara que tá de revólver, ela só quer os cara que tá de revólver Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS, solta a putaria porra Lucas ZS, solta a putaria porra, lança a putaria porra Legenda por Sônia Ruberti